Música Senhores passageiros, estejam prontos para uma comédia sobre viagens, grandes paixões e muitas risadas. Aconteceu em Paris, uma obra de Molly Hopkins, indicada ao John T. Sennenworth 2013. Após perder o emprego, Eve Dexter precisa de uma vida nova. Inspirada por um programa de turismo na TV, ela decide ser guia turística. Entre vários copos de gin, a jovem melhora seu currículo e, por sorte, conquista a vaga de guia em Paris. Eve leva os turistas à loucura, com viagens repletas de festas, humor e, claro, muito romance ao lado do Sex Rob, seu motorista. Existe um roteiro para encontrar o amor de sua vida. Música 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 Música